E aí galera, beleza? Tito Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu quero trazer pra vocês aqui do canal um tutorial muito legal que vai te ensinar como você pode bloquear e desbloquear a tela do teu Android sem apertar nenhum botão. Então quero trazer pra vocês uma solução muito legal pra você que por exemplo tá com os botões físicos desgastados ou não quer mais ficar toda hora pressionando. A gente sabe que tem um problema muito sério nos nossos smartphones que é o desgaste dos botões físicos, né? Eles desgastam muito facilmente e com essa aplicação aqui você consegue solucionar esse problema desbloqueando e bloqueando o seu Android sem apertar nenhum botão. Então vamos lá. Para fazermos isso vamos utilizar o aplicativo Kinoch On, tá? Ele tá na Google Play, tem mais de 500 mil downloads, você vai fazer a instalação pelo link na descrição, clique no botão abrir, aguarde que ele seja carregado. Na primeira tela clique em Neste, aceite os termos do aplicativo e aqui então estamos na tela do app. Bom, primeiramente você vai clicar aqui no playerzinho e vai ativar ele como administrador do teu dispositivo. Clique sobre o botão ativar, dê um ok e vai marcar ele também pra ele ter acesso ao uso do seu dispositivo. Então você liga ele aqui e dá mais um ok. Pode voltar. Agora aqui vamos vir até Settings. Nessa tela você vai primeiramente marcar esta opção, que é a opção para você bloquear o seu dispositivo, tá? Dando dois cliques na tela. E aqui seria o método, tá? Bom, então você tem os métodos pra você fazer o bloqueio do teu dispositivo. Se o seu Android tiver root, você pode marcar a segunda opção. Se ele não tiver, você pode deixar na primeira opção mesmo. E aqui você marca On Lock Screen. O aplicativo já estará configurado. Como você pode ver, não tem configurações avançadas, tá? É muito simples mesmo de você mexer com ele. E pronto, ele já está funcionando. Então agora vamos ver o resultado final do vídeo. Vamos lá. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você gostou, clica no botão gostei. Se for novo por aqui, se inscreva no nosso canal, tá certo? Temos vídeos diariamente aqui pra vocês, então tem sempre um tutorial de Android, de Windows ou até mesmo uma dica de tecnologia pra vocês, beleza? Então se inscreva aí. E é isso, um grande abraço a todos. Muito obrigado por vocês terem assistido a mais um vídeo aqui do nosso canal. Um grande abraço. Eu fui, valeu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri